Depois de muita canseira Lá foi o ponto inicial Que nós chegamos aqui Nessa subida Descalada Lá, aquela pedra Eu tirei foto Fiz uns vídeos anteriores Agora Andamos mais um pedaço aqui Uma região bem arenosa Topo de montanha Estamos em cima Da Serra da Lua Estou um pouco cansado A vegetação aqui é típica de Serrado Estamos no meio da floresta amazônica Vocês podem ver aí É tudo mato, é tudo floresta amazônica Por ser uma região mais de pedra Não temos aquela imagem Árvores, grande Grandíssimo, forte Então aqui é uma região que tem minérios Tem espaço aqui Uma comunidade Não tiravam pedras Tem urânio Radioativa Até eles usavam essas pedras Para fazer asfalto Asfalto não Fazer calçamento na cidade Rua de Paralepípedo E depois Como começou a ter um alto índice de câncer Eles cobriram essas pedras com asfalto Para dizer que não tem mais problema Mas as pedras radioativas com urânio continuam lá Cidade de Monte Alegre No meio do Pará Estou um pouco cansado Nós pensamos que iríamos só ver as pinturas rupestres E acabamos não trazendo água Agora inventamos de escalar a montanha Estamos aqui em cima sem água Mas ali a gente pode ver um corvo sobrevoando Pegando as térmicas aqui Sobrevoando a floresta amazônica Então é isso Agora eu vou me preparar para descer O nosso guia local O Darwin está ali me esperando E o outro guia que é o Crone Estão indo lá para visualizar a cidade de Monte Alegre Aqui no Pará Nessa costa Nessa quente Voltar um pouco Por enquanto Essas árvores tem um córtex Que protege Do fogo E sensação Dessas aí que tem Aquela A casca de silver Super Super Mas a molha As 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 Areia Dando bastante Agora Então Para serpentes É a região Tipo Só que como não tem muitos animais Gostaria de crer que não vamos encontrar nenhuma E caso chegamos a encontrar Nós possamos ver ela antes Viu onde ele está Não Ele está para cima Tá, mas ele está ali ou ele foi mais um pouco ainda Não, ele foi mais um pouco Vamos ver se a gente consegue encontrar o Clone Vamos embora Vamos embora logo Para ser Vamos Vamos Para ser Tá Então Por enquanto é só Tchau Tchau